Oi, bom dia! Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, porque hoje, afinal, eu vou fazer uma indicação pro semente do bem que me deixa assim tão lisonjeada, tão feliz, tão grata. É da minha amiga Márcia Bertelli. A Márcia Bertelli é minha conterrânea, ela é do Paraná, eu morei muito tempo também, eu não sou curitibana, eu sou curitiboca, quer dizer, eu fui curitiboca. Curitiboca é aquela pessoa que mora em Curitiba, mas não nasceu em Curitiba. Curitibana é ser chique, é como a Márcia Bertelli. Eu fui curitiboca. Mas ok, eu nasci no Paraná também, sou paranaense como ela. Márcia, eu adoro os teus vídeos, tá? Você é a pessoa fantástica, passa uma tranquilidade, uma paz. Quando eu me sinto meio exaurida, eu corro lá assistir um vídeo da Márcia. E então abaixo no link, eu vou colocar pra todos vocês o link abaixo, desculpa, na descrição do meu vídeo, eu vou colocar o link do canal da Márcia, tá? E quando o bicho pega, vocês estão olhando aqui comigo, a Cristal é muito chata também, né? Aí vocês, pra relaxar, vocês vão assistir o vídeo da Márcia, vocês vão adorar, tá? E já dizem pra ela que foi a Cristal que indicou, ela vai ficar feliz. Bom, sabe o que eu descobri, pessoal? Eu perdi, eu já perdi 1,7 kg mais ou menos. Aqui o verão tá chegando, então a gente tem que emagrecer de qualquer forma. Eu acho, mas eu quero emagrecer. Eu estou fazendo a técnica do Ho'oponopono, né? Pra também, ele também funciona pra emagrecer. E qualquer hora eu vou vir aqui postar pra vocês, tá? Mas, por falar em Ho'oponopono, vamos fazer aquela mentalização, fazer o mantra do Ho'oponopono, aquele que a gente faz várias vezes por dia, porque a gente tem que aprender que a gente tem que trabalhar a gente, não os outros. A gente só, tudo aquilo que nós trazemos, tudo aquilo que nós passamos, nós passamos, porque é, às vezes vem do nosso código genético, muitas vezes. E, às vezes, são coisas que nós fomos plantando também, já nessa reencarnação. No código genético do karma, a gente traz também aquilo que vem dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados. A gente vai passando. A gente vai passando isso pros nossos filhos. Então, se a gente quer deixar uma herança melhor pros nossos filhos, a gente tem que estar se limpando para que eles não precisem passar por tudo aquilo que é nosso, na verdade, tá? Que a gente vai repassando. Então, eu digo sempre, a todo momento, pra mim mesma, eu digo, me perdoe. Não, eu começo assim. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. E o universo sabe o que eu preciso limpar, o que eu necessito. Eu estou agradecendo o universo, estou pedindo perdão, o universo, mas também, principalmente, a mim mesma, pelas falhas que eu trago acumuladas. Às vezes, eu converso muito com uma das... eu amo minhas três irmãs, eu converso com elas. Mas a mais nova, a gente tem mais afinidade por coisas que a gente passou juntas. E a gente, em todos os momentos, a gente se fala muitas vezes ao dia, apesar da distância de 14 mil quilômetros, aí a gente se fala todos os dias várias vezes. E ela... Outro dia me disse, já notou, Cristal? Que lá em casa, todo mundo passa por uma determinada situação. Aí eu fui procurar e cheguei e vi lá um dos vídeos que eu vi sobre o Ho'oponopono, que eu pratico há muito tempo, que realmente, que é realmente uma carga genética kármica que a gente traz. E que a gente tem que se auto-limpar. E eu queria passar isso pra vocês, tá? Então, por favor, pense nos filhos, pense nos netos, né? De vocês. E, principalmente, pensem em vocês. Limpem isso dentro de vocês. Limpem isso de vocês, do karma de vocês. Digam várias vezes ao dia, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Vocês vão ver como as mudanças vão acontecer na vida de vocês. Mas agora vamos pro vídeo de hoje, que é... Ele vai me procurar apenas como última opção? Cama? Ou ele me ama? Ou existe algo mais? Vamos descobrir, pessoal? Vamos lá. Eu vou... Deixa eu ver qual o baralho. Eu vou fazer três montinhos, tá? Eu vou fazer o da Pirita, montinho número um. Da Onyx Negra, montinho número dois. E blá, blá, blá. Eu vou pegar esse crucifixo pro montinho de número três. Meu crucifixo amado, que eu ganhei de uma consulente. Eu gosto tanto dele. E, é claro, vou baixar a câmera, né? Porque ficar olhando minha cara, não adianta nada. Vamos ver as cartas, né? Vamos lá que estão. Afinal, é pra isso que vocês estão aqui. Ó. Pirita, montinho de número um. Onyx Negra, pedrinha de número dois. Montinho de número dois. E esse lindo e maravilhoso crucifixo, montinho de número três, tá? É... Vocês pauseiem o vídeo. É... Façam uma prece. Façam uma prece pra Deus, pro anjo da guarda de vocês. Que ajudem vocês na decisão do montinho certo. Porque isso é tudo. Não adianta você olhar e escolher o acaso, né? E eu vou separar o montinho dois e três. Vou dar continuidade aqui pra poder ajudar vocês, ok? Senão o vídeo fica muito extenso. Montinho dois, montinho três. Vamos lá. E vamos começar com a pedra pirita, montinho de número um. Op-tchá, meu povo cigano. Peço a Deus a permissão. Deus acima de tudo. Acima de Deus nada. Peço que Deus permita que os ciganos me ajudem na interpretação e na colocação das cartas. E que eu possa servir de mensageiro, de paz e de alegria pra quem estiver me assistindo. Senhor, abençoe a todos nós. Abençoe o meu trabalho, Senhor. Gratidão. Vamos ver. Nossa. Vamos ver o que essa pessoa sente na realidade. Eu acho que tem que puxar mais pra cá, né? Se vocês não conseguem ver. Esse é o montinho número um da pirita, tá? Tá? Vamos lá. Olha só. Essa pessoa, eu vou lhe dizer, essa pessoa não está aqui só pra ter um relacionamento sexual com vocês, não. Essa pessoa sente muito mais do que sexo, só tesão. Essa pessoa sente amor, amor de verdade, tá? Eu vejo algo assim, algo pra recuperação também. Algo que vocês precisam passar juntos, tá? E você vai estar recebendo notícias, você vai estar sabendo disso nos próximos dias. Haverão mudanças na tua vida. Esses encontros casuais deixarão de ser encontros casuais. Eu vejo aqui algo evoluindo pra um sentimento, né? Bem mais profundo. Aliás, isso já é um sentimento profundo. Talvez nem você não tenha percebido nem a pessoa. Mas se você parar pra perceber que vocês não conseguem mais ficar longe um do outro, que vocês querem cada vez mais estarem juntos, vocês vão entender que já foi algo simples. Hoje é muito mais profundo, tá? E vocês passam por dificuldades, mas como tudo passa, as nuvens, né? As nuvens também passam, tudo é passageiro. Porque me aparece a carta dos trevos, né? E os trevos me mostram pequenas dificuldades que são superadas com uma determinada... De maneira bastante fácil. E as nuvens estão passando. Vocês terão realmente... Vai ter aquela mudança, né? A mudança. As mensagens chegando, tá? Vocês vão... Essa fase... Essa fase de só paixão, vocês vão ultrapassar. Vocês veem que aqui apareceu a carta da ponte. Quando ultrapassamos uma ponte do outro lado do rio, muitas vezes a situação é bem diferente, né? E é isso que vai estar acontecendo na vida de vocês. Essa mudança por causa desse amor. Esse amor veio, olha só, a âncora. Esse amor veio de forma mais... Ele está se fixando, se firmando mais no teu caminho. Mas não estranhe. Isso é algo... Cármico, tá? Isso é algo que... Depois dessa mudança toda, né? Que aparece pra vocês. Esse amor... Que vocês vão descobrir, que vocês querem muito mais junto. É... Vocês terão triunfo, tá? Vocês realmente serão triunfantes nessa situação. E eu fico muito feliz por poder dizer isso pra vocês do montinho de número 1, tá? Gratidão pra quem escolheu o montinho de número 1. Agora nós vamos para o montinho de número 2, a pedra onyx, tá? Pra quem escolheu a pedra onyx. Ai, meus anéis... Eu não disse que eu estou emagrecendo. Bom, a lença é sempre igual, mas os anéis todos estão ficando grandes. Ai, que delícia. Vamos lá pro montinho de número 2. Opa, tem uma carta virada aqui. A carta da mulher. Se você é homem, vale pra ti também. Mas eu vou colocar ela aqui, porque ela tá virada. Então, quando é virada, é virada pra cima, tá? Vamos lá, montinho de número 2. Aqui eu vejo bastante paixão, sedução, tá? Apareceu ele e apareceu você, ou ela e você. A chave. A outra mulher. O sol. Os dados. E mais uma vez, a espiritualidade gritando bem alto aqui, tá? Vamos lá. Vocês conseguem ver assim, pessoal? Aqui eu vejo um jogo, realmente um jogo, onde aparecem duas pessoas. Se você é homem ou mulher, você adapta a situação. A pessoa em questão aqui, ela vive duas situações. Olha só. Tá? Aparece duas pessoas. E essa pessoa, por você, nesse momento, tá sendo mais atração sexual, mais tesão, mais paixão. Vocês podem ver aqui a carta da sexualidade. A cobra é atração, desejo, aquela paixão louca, né? Entre um homem e uma mulher. Olha só. Mas também não importa se é homem, 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 mulher. Para a espiritualidade não existe diferença, tá? Eu também vejo aqui algo sendo... Sabe quando você fecha uma porta, vou fazer outra coisa? Talvez, muito provavelmente, essa mulher aqui decide, por questão do destino, tá? Por carta da espiritualidade. Essa pessoa aqui, eu vejo como você, entendendo que isso é só uma relação... Uma atração física e você decide tomar um outro rumo. Você acaba... Porque as cartas estão na mesa. Você acaba descobrindo isso. E você vai procurar a tua felicidade, que é o sol em outra praia, tá? Nesse caso aqui, realmente, eu vejo que não... Aqui eu não vejo nenhuma carta do amor. Aqui eu vejo a carta da sedução. Aqui o jogo é sexo, tá? Não que ele veja você como uma segunda opção. Mas ele não tem intenção, ele não percebe, não existe amor aqui. Aqui você veio realmente. Aqui é um período que você tem que... Porque por mais difícil que seja, a espiritualidade é que me diz que não existe um relacionamento de futuro, ok? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. E eu gostaria que a resposta fosse diferente. Mas, infelizmente, nós temos que dizer o que as cartas... Nós temos que interpretar aquilo que as cartas nós mostram, tá? Vamos pra interpretação do montinho número 13, esse crucifixo maravilhoso. Olha que lindo, gente. Ele é todo de ouro, lindo, 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 ganhei de uma consulente. Ai, eu acho assim, nossa, muito forte, tá? Vamos lá ver o que que é o montinho de número 1, nós disse. Ele vai me procurar apenas como última opção? Ou ele me ama? Vamos lá, pessoal? Vamos lá, montinho de número 3, o do crucifixo. A bússola. Ai, olha só, o amor. O navio. E o cachorro. Aqui, só que já me diz o suficiente, mas eu vou tirar todas as cartas, tá? As quatro, as oito. Nossa. Aqui a pessoa se sente perdida. Ela não vê, aqui existe muito amor, muito carinho, muita consideração, muita... É algo muito, como vou te dizer, algo que cuida, o amor que cuida, o amor que se preocupa, o amor que quer estar com você em todos os momentos, tá? Porque veja só, essa pessoa só não sabe, por causa da carta da montanha, A montanha nos mostra problemas que ainda terão que ser resolvidos pra poderem tomar essa decisão. E essa pessoa se encontra meio sem o norte, ela não sabe o que que ela tem... Sem o norte, isso é uma expressão bem daqui, né? Mas ok, ela não sabe exatamente o que que ela tem que fazer pra poder viver esse amor com vocês. Aqui, aqui não é nem alguém que tá... Porque tem alguns casos que a pessoa ainda é livre, mas não quer assumir nada e procura a garota só pra sair, ou mesmo que ama e não assume. Aqui é literalmente, mostra um triângulo amoroso, porque essa pessoa, ela tem que solucionar esses problemas pra poder, então, viver esse amor tão lindo, tão forte, tão profundo por vocês, tá? Mas tudo é uma questão de tempo, não se preocupe, o tempo de vocês chegará, não vai demorar muito, tá? Eu vejo muita alegria nessa casa. Sabe? É vocês numa casa, curtindo, rindo, brincando. Sabe a alegria dos pássaros? Aqui entrou a primavera agora, então, eu ouço pássaros e essa carta me diz tão isso. Nesse momento, eu escuto bem, né? Porque é o momento que todos os pássaros estão retornando do continente africano pro continente europeu, que o calor, o frio tá indo embora e eles voltam pra Europa. Aqui nota-se muito isso. Então, essa carta me mostra tão isso, me mostra isso tão entre vocês, essa alegria contagiante que vocês vão ter. Olha, eu não tenho nem palavras pra dizer o que esse montinho significa. Porque, por incrível que eu pareça, né? Ele é tão perfeito, tão perfeito, tão acalentador. É muito bonito esse monte. Gente, meus parabéns, porque escolheu o montinho número 3. Montinho de número 1 também foi maravilhoso. Só o montinho de número 2, né? Que eu gostaria de poder mudar as cartas, mas não posso. Eu tenho que... Afinal, eu pedi a Deus que me permitisse que os ciganos me mostrem aquilo que está acontecendo, né? Então, eu tenho que ser honesta no que vai rolando. Ai, isso é um golinho aqui da minha aguinha. Ok, pessoal. Quero agradecer vocês por mais um vídeo. Quero dizer que estou muito, muito feliz por poder compartilhar com vocês, tá? E eu vejo vocês amanhã no novo vídeo. E quando passarem no canal da Márcia, não esqueçam de dar o sinto muito da Cristal. Eu te amo da Cristal, tá bom? Gratidão. Gratidão, meu povo querido.